Hoje você vai aprender o comando senta e o comando fica, e também utilizações práticas, como você utilizar esses comandos no dia a dia, porque eles são fundamentais para que você ensine o seu cachorro uma série de coisas. Quando eu digo ensinar uma série de coisas, não estou me referindo a diversos comandos, a ter um cachorro super adestrado, não é isso. Eu estou falando em relações como, por exemplo, ir para a rua passear com o cachorro, pode você alimentar, dar comida para ele, para que ele não entre em algum comando da sua casa, que você não quer que ele entre. Então, o comando senta e o comando fica são fundamentais. Você vai receber, por exemplo, alguém na sua casa, uma visita, você vai receber um entregador de alguma coisa, você vai deixar o comando, o cachorro no comando senta e vai ficar lá quietinho, aguardando você receber as pessoas, uma visita, uma visita que está em casa, o entregador entregar alguma coisa. Então, esses comandos são fundamentais no dia a dia e eu vou mostrar, tanto como se ensina os comandos, mas também alguns usos práticos. Mas antes de começar, eu vou só te pedir para colocar aqui embaixo nos comentários a raça, a idade do seu cachorro e se tem algum problema de comportamento que você gostaria de corrigir, para que eu possa eventualmente gravar um vídeo específico sobre o tema. Tá bom? E também, é claro, se tem algum comando, alguma coisa que você gostaria que eu ensinasse aqui para você. Tá bom? Então, agora, sem enrolação, bora lá para a prática. Vou começar aqui o comando senta, depois o comando fica, tá? Mas eu não vou só ensinar os comandos, eu vou mostrar situações práticas que você vai utilizar esse comando no seu dia a dia e vai te ajudar muito na sua relação com o cachorro, para aumentar a conexão com ele. Tá bom? E, importante, qual o petisco que você vai utilizar? No meu caso aqui, eu uso com ela a ração, porque ela é alucinada, olha lá. Não é que ela fica doida na ração, ela quer alucinada, quer comer a raçãozinha dela, porém, isso não é normal na maioria dos cachorros. Então, importante você, quando for iniciar um treinamento, você dar algo de extremo valor para o cachorro. Então, por exemplo, um franguinho cozido só na água, sem nada, sem sal, sem óleo, sem nada. Um franguinho cozido ou uma carninha cozida, tá? Você vai ter um interesse muito grande do seu cachorro para querer comer aquilo. Tá bom? Então, e uma coisa importante, evite estar muito biscoito, bifinhos, porque você vai desbalancear a alimentação do cachorro, ele pode engordar e pode até, vai ser algo que não vai ter tanto valor nutricional. Vai dar no dia a dia, na brincadeirinha, sim, mas para fazer um treino contínuo, não é legal você usar biscoitos ou bifinhos, essas coisas, tá? O ideal é você usar a própria ração, seu cachorro vai gostar, ou usar uma proteína. Vamos lá. Ela já está aqui sentada, tudo bem, tá? Vou fazer ela levantar. E aí, o que você vai fazer? Você vai levantar o biscoito, ou alguma coisa assim, a altura da cabeça dela. Repara que ela está olhando direto para o biscoito. Se ela, no caso, para o ração, ficar em mojo, vem. Se ela fosse levantar a cabeça, ó, é incômodo para o cachorro ficar nessa posição aqui, e olhando para cima. Então, eles sentam para facilitar, para olhar direto, no caso, para a ração, tá bom? Para a comidinha. Então, vem cá, mojo. Ela está fazendo tudo que ela sabe fazer. Vem cá. Não, não é vergonha, mojo. Vem cá. Vem. Isso. Tá bom? Então, assim, reparou que eu não falei o comando senta? Você não vai falar o comando senta para o seu cachorro logo de início. É um erro comum que você está falando para o cachorro. Senta, senta, senta. Ele não senta. O cachorro não sabe português em nenhum outro idioma. Ele vai associar a palavra ao comando de botar a bunda no chão, tá? Então, você não vai ficar repetindo senta, 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 senta. Porque até que você vai gastar o significado da palavra. O cachorro ficar ostentando a palavra, escutando, escutando, e não entender o real motivo de que você está utilizando ela, ele vai perder o valor. Ele, então, não vai entender aquilo. Então, primeiro você vai usar a linguagem corporal. Vem cá, mojo. Vem. Levantar, ó. Ela sentou. Eu dou para ela, tá? O ideal é você dar mais rápido. Pode ter que dar mais devagar, porque eu estou explicando no vídeo. Acaba demorando um pouquinho, mas o ideal é que você... Fazer agora com ela. Sentou, eu já recompenso. Tá bom? Eu não falo, senta. E no momento em que você começar a saber que ela vai sentar, fala... E vê, eu vou fazer agora sem falar nada. Só, senão, no comando. Senta. Por quê? Eu já sabia que ela ia sentar. Aí, eu começo a introduzir o comando. Eu não gasto a palavra antes. Tá? Vem, mojo. Aqui. Vem. Senta. Isso. Tá bom? Então, assim, é algo bem simples. Agora, o que pode dar errado nesse treinamento? Quais são as situações que o cachorro pode fazer diferente? Primeiro, ele pode... Como eu falei, por que ele senta? Porque fica fácil para o cachorro olhar para o petisco quando está acima da cabeça. Então, ele pode ter dois comportamentos diferentes. Primeiro, é se afastar para aumentar o ângulo de visão. E aí, vê o biscoito. Então, você vai trazer de volta... Vê o petisco. Vai trazer de volta, vai orientar o cachorro para ele sentar e você vai, então, recompensar. Vem, mojo. Vem. Senta. Isso. E você recompensa. Tá bom? A outra coisa que ele pode fazer... Eu vou induzir esse lavar isso aqui. Vem. Aqui. É pular. Tá vendo? Vem cá, vem, vem. O cachorro pode querer pular para pegar o biscoito. Tá bom? Então, se ele pular, você não recompensa de forma alguma. Mas também não briga. Você vai só cansando o cachorro até que ele entenda que sentar é a melhor opção para ganhar o petisco. Então, isso é repetição. É algo simples. Tá bom? Vem. Ó. Senta. Muito bem. Você lembra disso. Você só vai falar o comando senta na hora que você tiver certeza que seu cachorro vai sentar. Não fala antes. Tá? Você vai primeiro só usar a linguagem corporal para que ele entenda que você quer que ele sente. Vem. Ó. Levantei a mão. Ela sentou. Por esse motivo, é muito comum você observar que as pessoas fazem o comando senta fazendo esse movimento para cima. É comum chegar na casa dos clientes e falar assim. Ah, mas eu estava achando que era para fazer assim para baixo. Para baixo, lá deita. Tá vendo? Por quê? Depois eu vou ensinar o senta, tá? Ou deita. Mas vamos focar aqui primeiro no senta. Então, por quê? Porque ao você pegar o biscoito, o petisco e levantar para o cachorro se sentar, ele começa a entender que este movimento de mão é para sentar. Tá bom? E não assim. Assim ela vai deitar. Tá? No próximo vídeo eu vou ensinar justamente esse comando. O comando... Essa opção do comando deita. Tá bom? Senta. Isso, garota. Muito bem. Você viu que ela estava deitada? Tá vendo? Eu fiz assim, ela sentou. Da mesma forma que ela estivesse em pé. Vem. Ó. Senta. Ela senta. Tá bom? Então agora, ensinado o comando senta, se você ficar com alguma dúvida, coloque embaixo nos comentários que eu vou responder a todos os comentários, a todas as dúvidas. Tá bom? Então agora vamos partir para o comando fica, que é, na minha opinião, mais importante inclusive que o senta. Porém, para você construir o comando fica, o ideal é que o cachorro esteja sentado ou deitado. Por esse motivo o comando senta bem antes. Tá? Mas o comando fica, ele tem extrema importância. Vamos lá. E aí o que eu vou fazer? Eu vou, simplesmente, dar um passo para trás, dar um passo para frente e recompensar. Dar um passo para trás, dar um passo para frente e recompensar. Bem rapidinho, o cachorro não se entendear. E não estou falando nada, como sempre. Tá? Não estou falando fica. Estou só recompensando. Legal. Então aqui agora, eu dei um passo para trás, um passo para frente, um passo para trás. E eu vou dar dois passos para trás, dois passos para frente. E assim você vai aumentando gradativamente a recompensa do cachorro. Isso fica. Então, eu me afasto e eu volto. Recompenso. Está saindo um pouquinho, vai estar aprendendo ainda. Fica. No caso, eu falo fica porque ela já sabe. Mas você não vai falar o fica inicialmente. O ideal é que você use este comando com a mão aberta para o cachorro ficar. E você vai aumentando o nível de dificuldade. Então, inicialmente, você vai começar com um passo, dois passos, três passos. Depois você começa sempre olhando para o cachorro. Para evitar que ele perca o foco e saia. Então, depois você pode começar a sair. Vai para um canto da casa. Vai para um outro canto da casa. Aí depois, quando o cachorro tiver certeza que naquela situação ele não está saindo, aí você vira de costas. Começa a se afastar. De novo, devagar. Para que o cachorro não perca o foco. Agora, vamos supor o seguinte. Que você deu lá um, dois, três passos. Até o dois funcionou direito. O terceiro não funciona mais. O cachorro não estava pronto no terceiro passo ainda. Então, você volta. Repete de novo. Primeiro, segundo passo. Você vai repetindo dessa forma. Para evitar que o cachorro erre. Por quê? Quanto menos ele errar, mais confiante ele fica. E aí, ele vai repetir com mais qualidade. E também, uma coisa importante, é você fazer dentro de casa, inicialmente. Não tem diferença na rua, com muita distração. Em casa, estou aqui. Só em ela. Até prendi a outra cachorra. Estou só em ela. Para não ter nenhum tipo de coisas que tirem a atenção dela. Na rua, tem o cachorro latindo, o psiquiatra passando. Um monte de coisa que vai tirar a atenção do seu cachorro. Então, faz primeiro em casa. Depois, você vai para a rua. E na rua, vai ser a mesma coisa. Você vai afastando com calma. Preferencialmente no local seguro. Não tem como o cachorro fugir. Até é interessante você, por exemplo, comprar uma guia longa. Vou dar um pause aqui no vídeo. Vou catar a minha guia para mostrar. Então, aqui. Está aqui a minha guia longa. Agora, interessante. Eu mandei ela não fica. Fui lá no quarto. Peguei a mochila. Peguei a guia e voltou. Ela estava aqui, quietinha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou recompensar ela. Porque ela fez o que eu queria. Então, essa aqui é uma guia longa. Está toda embolada. Eu sempre faço essa coisa de estar embolada. Mas é uma guia de 10 metros. É legal para você treinar o fica na rua com o cachorro. Você pode se afastar de forma gradativa do cão. E aí, se tiver qualquer tipo de problema. O cachorro distrair. Pode fazer outra coisa. Você consegue recuperar o cachorro com facilidade. E partindo para a prática da utilização desses comandos no dia a dia do cachorro. Então, a primeira coisa é a questão da alimentação. Eu gosto muito aqui em casa. Eu só libero a comida do cachorro sob o comando. Ou seja, a gente vai guardar a minha autorização para ela comer. E isso mostra uma questão, uma relação de liderança. A comida é uma das recompensas primárias do cachorro. Então, exatamente por isso, ela só tem a autorização de comer quando eu autorizo. Se eu autorizo, ela come. Isso mostra para ela que eu estou na liderança. Uma forma de mostrar a liderança de uma forma inteligente. Usando a cabeça e não a força. Tá bom? Então, vamos lá. Emoji. Senta. Fica. E a recompensa será a própria comida. Está me olhando. Está guardando a autorização. Me olhando. Ok. E aí, então, ela vai e come. Bom, esse é um dos pontos importantes de você ensinar o comando senta. Eu vou aguardar aí o comando fica. Eu vou aguardar ela comer e já volto com outras utilizações na prática. Acabou aqui, tá? Tinha pouca ração, porque eu estou usando a ração para o treino. Então, vou usar só um pouquinho da ração aqui para ela. E agora, eu vou mostrar uma outra coisa importante para que você utilize esse comando senta. Você tem muitos cães. Eu atendo muitas pessoas. Os cachorros ficam extremamente ansiosos na hora de ir para a rua. Os cachorros mordem. Os cachorros latem. Alguns não querem colocar a guia. Ficam nervosos com essa questão da guia. Então, você pegar, acalmar o cachorro, utilizando o comando senta e o comando fica. Você põe a guia e sai com tranquilidade com o cachorro para a rua. Então, ela está quietinha para colocar a guia. Não está pulando, não está estressada. Por quê? Porque ela entendeu que tem que respeitar esse comando. Então, eu vou botar aqui a guia nela. Ó, bonitinha. Vou recompensar. Maravilha. É legal você ser abundante na recompensa com o cachorro. Ele vê que fez algo muito legal. Então, agora sim, eu posso pegar e sair com ela. No caso, eu não vou. Vem, Mojo. Só simular aqui. Abra a porta. No caso, eu fechei e não vou. Tá? Vem, Mojo. Primeira coisa. Chegando em casa. Tá? Eu vou tirar a guia do cachorro. Vem, Mojo. Senta. Muito bem. Fica. Tirei a guia com tranquilidade. E aí, ela pode comer tranquila. Tá bom? E não me mordeu. Não fez estresse. Não fez nada significativo. Por quê? Porque eu ensinei pra ela que sentar e ficar é a forma correta de comer. É a forma correta de ir passear. Tirar a guia quando volta do passeio. Tá bom? Não ficar estressada quando eu pego a guia. Quem em casa pega pra passear a guia, juntam um pulo. Por quê? Porque sabe que só vão passear no momento em que sentaram no chão. E eu vou, então, colocar a guia já dentro de casa pra evitar qualquer tipo de problema. E quais outros usos a gente pode fazer isso? No caso, o elevador, por exemplo. Eu vou até pegar o celular e vou cortar aqui o vídeo e vou mostrar na prática. Olha lá. Tá sentadinha pra sair. Ela só sai quando autorizar. Ok? Vamos. Vem cá, emoji. Senta. Então, olha lá. Sentou. Vai abrir a porta do elevador aqui. Olha lá. Abriu a porta do elevador. E ela não foi. Ficou calminha aqui, bonitinha. Aguardando a autorização. Ok? Vamos. Ó. No caso, eu não vou. Vou entrar e vou sair. Mas, vem emoji. Vamos. Pra fora. Deu pra entender o que eu quis dizer. Então, como você viu na prática, o comando senta é muito fácil de ser ensinado. É um comando mais simples de todos. E, agora, o importante é você ter rotina com o seu cão. Não precisa fazer uma, duas vezes e achar que ele vai aprender pra sempre. Ah, ele já tem um dia que eu fiz aqui. Ele já fez tranquilo. Já não sei falar. O senta. Já sentava. Só que você tem que repetir isso. E usar no dia a dia como agradativa. Então, você vai botar ali a comida. Você faz o senta. Vai passear, como eu mostrei. Você faz o senta. Tá na rua. Vai encontrar alguma pessoa. Manda o cachorro sentar. A recompensa vai ser a pessoa mexer no cachorro. Uma coisa que eu não mostrei no vídeo, por exemplo, em que você pode usar no seu dia a dia na prática. E chega um entregador. Vai entregar algo na sua casa. Você põe o cachorro numa posição em casa. Senta e fica. Ele vai ficar pulando na pessoa. Latindo. Vai ficar ali quieto. Uma visita, por exemplo. Ah, como eu recebo esse tipo de dúvida. As pessoas perguntando como eu faço pro cachorro parar de pular nas visitas. Comando senta. Comando fica. A pessoa entra. E ela pode, inclusive, recompensar o cachorro. No momento em que ela entrar em casa para fazer carinho nele, caso seja possível, ela recompensa na situação em que ele está sentado, bonitinho, quietinho. Você começa a construir esse comportamento do cachorro no dia a dia. É fundamental você utilizar esses comandos até para ele entender que você está hierarquicamente acima dele. Não é usar. Falam muito dessa questão de que não existe mais a teoria da liderança, da dominância dos cães. Em que isso é balela. Não é balela. Porém, você não precisa usar força para isso. Você pode usar inteligência de formas muito sutis. Como, por exemplo, essa questão da alimentação. Você vai botar a ração pro cachorro. Ele só vai comer quando você liberar. Você tem o poder da comida. Que é algo de recompensa primária pros cães. Então, na hora de passear, você só vai passear se você colocar ele sentado e ficar quietinho. Vai botar guia. Vai no elevador, sem elevador. Você começa a pensar coisas que possam ser recompensa para eles. Aqui, por exemplo, as minhas cachorrinhas, quando eu chego da rua, elas querem entrar. Querem brincar em casa. Apesar de terem brincado na rua já. Então, eu boto as duas sentadas. Abro a porta. Deixo não fica. E libero. E libero num tom de farra. Tipo, ok, vamos lá. Ah, elas saem, estão correndo, fazem uma bagunça em casa danada, brincam. Por quê? Porque o sentar e ficar foi recompensado por uma alegria posterior. Você não precisa usar apenas comida. Você pode usar um brinquedo, pode usar um carinho, pode usar uma bagunça, uma brincadeira. Ontem mesmo eu fui pra praia com elas. Uma delas fez cocô. Eu ali, catei, fui tacar no lixo. O lixo é um pouco mais próximo da pista. Mandei sentar e ficar. Saí, fui ali, coloquei a guia. Não é coloquei a guia. Coloquei o cocô no lixo. E quando eu voltei, foram as duas quietinhas lá. E aí eu peguei e falo, ok, vamos lá, bagunça. Aí saíram correndo. A praia estava vazia. Evidentemente, não vou jogar no local um praia cheia. Mas aí saíram correndo, felizes, brincando. Quer dizer, o próprio ato de sentar recompensou depois numa farra, numa bagunça. Então, você vai utilizar o comando senta e o comando fica no dia a dia pra ser algo rotineiro e te dar segurança. Nesse caso, eu coloquei, por exemplo, eu fui tacar cocô delas na lixeira e ficaram bonitinhas, quietinhas, não fica. É claro, você não vai fazer isso. Você não tem confiança no seu cachorro ainda. Nas minhas, eu já tenho confiança. Eu sei que elas vão ficar, porque eu já fiz testes anteriores a isso. Então, você tem que entender qual o limite do seu cachorro pra não colocar ele em risco de forma alguma. Tá bom? Bem, caso tenha ficado alguma dúvida, coloque embaixo nos comentários que eu vou responder a todos. Se você viu aqui no vídeo anterior, sabe que eu respondo a todos os comentários, tendo as dúvidas, tendo a entender a situação de cada pessoa. Então, coloque embaixo nos comentários que eu vou responder com toda certeza. Eu te aguardo na próxima aula, que vai ser exatamente o comando data pra complementar essa aula de hoje. Tá bom? Então, um abraço e até a próxima aula.